3 de setembro, versículo do dia. Leitura no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. A palavra diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longa naminidade, beniguidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém e graças a Deus. Dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão comigo agora, sejam muito bem-vindos. Para você que é novo, agora fazendo parte da nossa família, faço das mesmas palavras recíprocas. Peço que, antes do término do vídeo, nos ajude aí deixando o seu like, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, comentando. Nos recomenda e compartilhe, é importante para o crescimento da obra de Cristo. Aos irmãos e irmãs que já seguem a obra, aquela força para o projeto de Deus. Ao término da nossa mensagem, acesse aqui na descrição o link abaixo, www.portalprontosocorro.com Conheça a nossa história, conheça o projeto e segue as demais redes sociais. Meditando e aprendendo com o versículo do dia. Esta é uma das mais lindas declarações que Paulo, no meu ponto de vista, escreveu. Vamos lá. Espírito Santo Começamos aqui uma ética cristã. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. Não só ele é santo, mas uma de suas atividades é santificar outros e fazer-nos santos. Uma metáfora agrícola descreve essa obra de santificação do Espírito. O Espírito produz fruto na vida de um cristão. Quanto ao papel do cristão nisso, nos versículos 16 a 18 diz, Continuando a nossa meditação. A santificação é a obra de Deus que começa quando uma pessoa se torna cristã e continua ao longo da sua vida na terra. Ela só se completa na vida por vir. O Espírito não nos força a ser santos. Ele exerce sua influência sobre nós. O Espírito está presente em nossa vida, nos lembra de Cristo e de nosso chamado para o discipulado. Cria a comunidade de fé conhecida por igreja. Nos guia em nosso estudo da escritura inspirada, nos dá a clareza de que fomos aceitos por Deus e guia a igreja em suas decisões. Em tudo isso, o Espírito exerce uma influência transformadora sobre cada cristão. Continuando o nosso entendimento, salvação e santificação. Santificação é vida no Espírito. A pessoa santificada produz o fruto do Espírito e crucifica sua velha natureza pecaminosa. Isso não significa que pessoas salvas não têm pecado. Isso significa que lutamos constantemente, eu disse, constantemente contra o pecado e nos entregamos ao Espírito. O fruto do Espírito é a obra espontânea do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito produz certos traços de caráter que são encontrados na natureza de Cristo. São os subprodutos de seu controle sobre a nossa vida. Não conseguiremos obtê-los sem tentarmos alcançá-los, sem a sua ajuda. Se quisermos que o fruto do Espírito cresça em nós, devemos unir nossa vida a dele. Devemos conhecê-lo, amá-lo, lembrá-lo e imitá-lo. Como resultado, cumpriremos o propósito da lei, amar a Deus e aos nossos semelhantes? Qual dessas qualidades você gostaria que o Espírito produzisse em você? Reflita, por favor, este é um momento importante para a reflexão da vida. Olha só, olha só. Eu quero lhe ajudar no dia de hoje. Nascer do Espírito Significa, primeiro, vida real agora e eterna. Segundo, vitória sobre a carne do Espírito. O cristão está livre da lei, mas guiado e controlado pelo Espírito. Faz aquilo que a lei exige. Amém? Olha, como eu disse no início, esse é um dos temas mais importantes que nós devemos nos atentar. Não desmerecendo nada das Escrituras, mas eu chamo a atenção para os momentos que nós estamos vivenciando hoje. Sim, esse áudio é gravado em pleno ano de 2022, mas percebam a essência da obra de Cristo? Percebam o que Paulo está nos ensinando no dia de hoje. Eu vou entrar mais no detalhe. O fruto do Espírito. Esse, o fruto do Espírito, é o fruto produzido pelo Espírito Santo na vida da pessoa que reconhece que não conseguem agradar a Deus pela obediência à lei e deveres e creem na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Numa árvore, o fruto é a culminância de um processo de geração de vida. Houve um tempo para crescimento de suas características próprias até uma maturação. É a possibilidade de entrega graciosa, de substância nutritiva que alimenta pessoas, animais, pássaros e, importante, contém a semente do futuro, fator de renovação da vida. Tal figura serve para ilustrar as qualidades que frutificam em quem tem a vida sob a direção do Espírito Santo. Nossa humanidade tem magníficos potenciais de criatividade, inteligência e sabedoria que podem aflorar e abençoar pessoas, grupos e comunidades. É o que fazemos aqui todos os dias. São qualidades terapêuticas, socializadoras e sustentadoras de uma vida individual e coletiva prazerosa, pacífica e justa. Agora, contra estas coisas não há lei. Vamos lá. O fruto do Espírito apresenta sabores múltiplos, apontando para a riqueza de qualidades que podem aflorar e beneficiar a comunidade. Cada destaque é uma qualidade do caráter transformado e tornado íntegro por Deus e que sustenta uma personalidade saudavelmente amadurecida. Não há saúde maior do que um coração pacífico, alegre, com espírito atento e contente. A pessoa sob esta inspiração pode desfrutar a existência e vivê-la abençoando outros, aceitando a si mesma e aos demais, sabendo que foi incondicionalmente aceita por Deus e que Ele viverá para sempre. Mesmo que agora haja deficiências físicas, limitações financeiras e outras restrições culturais ou políticas, ao desfrute da vida, o Espírito conforta, capacita e sustenta nosso ânimo. Os relacionamentos em todos os níveis e situações terão uma marca de ternura, responsabilidade e honestidade, qualquer sociedade e nação se beneficia tendo cristãos como tais qualidades. Não há lei que os condene. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba estas palavras em nome de Cristo. Antes de finalizar, eu trago um pensamento para a sua vida. Onde o Espírito Santo habita, o caráter humano é transformado e o fruto espiritual pode ser visto. Certamente esta maturidade não é alcançada de um dia para o outro. Ela é, no entanto, notável ao longo da vida. Qual fruto o Espírito está produzindo na sua vida? Como você tem amadurecido? Em quais áreas você quer que o Espírito exercite maior controle? Por que não parar um momento e entregar essas áreas de dificuldades propositalmente a Ele? Enquanto ora, oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Onipresente Pai, obrigado por capacitar mudanças positivas na minha vida, na minha busca de ser mais como Jesus, ainda que eu seja um pecador errante. Por favor, amadureça o fruto do Espírito Santo que está crescendo na minha vida. O Senhor sabe muito bem que continuo a lutar contra os pecados, as dificuldades financeiras, a saúde debilitada, lutamos contra pensamentos negativistas, contra tudo que o mundo tenta desabonar a nossa fé. Eu entrego, intencionalmente, essa parte da minha vida ao Seu Espírito para me redimir e santificar. Por favor, Pai, ouça também as orações dos irmãos e irmãs que estão comigo agora. Por Seu Espírito dentro de mim, entrego a minha vontade e meu coração conscientemente ao controle transformador do Seu Espírito na minha vida. Pai, por favor, produza em mim o fruto que agrada e traz glória ao Senhor. em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe a nossa mensagem, deixe o seu comentário, o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe. Que Deus nos abençoe. E graças a Deus, graças a Deus.